E fala galera, beleza? Hoje nós estamos em mais um vídeo e no vídeo de hoje estamos aqui na continuação da nossa série Vira de Cão, né galera? Aqui no Dog Simulator, hoje eu acho que é a parte 4, deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos lá! Ó, eu estou aqui com o Davizinho, Davizinho cresceu, já está gigante, ó, o Davizinho tá sozinho hoje porque ele vai tentar arrumar um filhote pra ele, ó E tem já ali um símbolo de coração, que é a namorada dele, então ó, vamos lá, corre! E deixe o seu like aí e não se esqueça de se inscrever no canal, vamos lá! Tô chegando, pronto, então vai ser essa aqui ó, ela me ataca ainda, some! Qual vai ser o nome dessa nova integrante da família? É, vai ser... Uva? Pode ser, né? Vamos colocar Uva o nome dela, ok? Eu não sei o nome dessa raça aqui não galera, então quem sabe, deixa aqui nos comentários, ó É, Dalmata, vamos ver... Essa, vamos escolher essa raça aqui Vamos lá, aqui está, Uva Essa é a namorada do Davizinho E depois ele vai ter um filhote Agora vamos lá, upar ela pra ela conseguir um filhote Vamos lá, vai, corre! Ó galera, olha lá o cara com a arma lá, vamos lá Vamos upar ali, ó Vem Uva, vamos upar ali, ó, pra ela upar O nome dela deveria ser Almôndega, né galera? Mas vamos trocar depois Tome, tome, toma Minha vida! Toma! Pronto! Acabei Aê, upou! Ela precisa estar no level 5, então vamos fazer mais missões Ó lá, outro aprontador chegando Tome, toma Isso, vai Uva! Tome, toma É Tem um gato querendo tomar nossa área Dois, na verdade É uma gangue de gato ali Essa gangue de gato sempre tenta tomar o controle da nossa... Tipo, é tipo uma vilinha aqui galera Que é uma cidade pequena Então, a gente manda aqui Oxi! Ataca Uva! Peraí, paralisa de longe? Não sabia disso 7 de dano num gato com 31 de vida Não, level 31 Uva tá muito fraquinha ainda, então vamos atacar Vai É... Vai Uva! 18, 11, 5, isso! Ó, ela está level 7 Então galera, a Uva precisa estar no level 10 Pra ela ter um filhotinho Então agora, vamos no papo Quem tem cachorros aí Deixa aqui nos comentários E deixa aqui nos comentários a raça dele Se você sabe realmente E o nome dele Porque eu não sei raça nenhuma de cachorro Vamos lá na vaca pra upar mais rápido Lembrei, é lá no celeiro Peraí, vamos lá Cheguei! Hora de... Vamos fazer aquela estratégia Corre! Ah! E o nome do jogo vai estar aqui no título do vídeo e na descrição Ok, vamos lá Vem! Ué, mas a vaca não tinha 3 mil de vida? Ou eu acho que eu estou me confundindo Calma Os caramé estão dando ré Vai Vai, 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 vai Uva, sai daí! Uva está atacando lá galera, vai Late Como a Uva está atacando sozinha E ela está bem fraquinha Então vai demorar um tempo Produção, acelou o vídeo Ó, já está escurecendo Há tanto tempo É, a Uva está farmando aqui Ó, vai Pronto! 28 mil de XP Agora ela upou bastante Vamos ver o level 31 Agora galera, bora derrotar o cachorro androide depois Primeiro vamos voltar pra casa Anoiteceu Vai Corre Pula Ele não tem pulo Davizinho não sabe pular Voltamos Agora está de noite Como a gente está muito cansado Vamos dormir Pera aí Tem um cachorro da raça de Dara Depois vamos tirar ele da área Vamos dormir Aqui está a Uva Uva parece mais uma almôndega galera Olha isso aqui ó Com a cauda pra trás Pra trás Pra trás Fica nas costas a cauda Ó, deixa o seu like galera Agora vamos dormir E vamos ver o filhotinho Nasceu um cachorrinho Personalizar Ok Qual vai ser o nome dele galera? Davi Jr Ok Davi Jr Ó, o Davi Jr Vamos colocar Pronto Ok Agora qual cachorro? A gente usa esse cachorro inicial galera? Ou a gente usa o robô? Ah galera Esse aqui É o melhor Vamos usar esse Pinchard galera O valentão E tão temido Pinchard Comprei Agora o bicho vai endoidar Pera aí galera Qual vai ser Qual vai levar a gente pra esse prato O próximo filhotinho Vamos ver aqui Olha o tamanho do bichinho galera Olha isso aqui Certo Agora vamos ver qual vai ser o próximo Qual é o próximo nível Filhotinho Ué Nível 20 Vamos adormecer de novo Próximo filhote A família do Davi Jr Tá bem rápida Mais um cachorrinho galera E dessa vez E dessa vez eu vou colocar esse cachorrinho normal mesmo O nome dele vai ser Vou colocar o nome dela de Calopsita Gamer galera É o nome de uma inscrita que sempre assiste a gente Vamos colocar aqui Vamos colocar só Calopsita Gamer Pronto Que tal o linguiça O bicho é bem estranho O bicho é bem estranho Mas vamos colocar aqui né Vai Onde já upou O bicho já upou galera Vocês viram que apareceu Olha isso Estamos com dois filhotinhos E se a gente caminha O Pitcher vai andando Tim 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 Ó Vamos lá Vamos lá Vamos agora mostrar o bairro pra eles né galera Vem meus filhotes Vamos lá Vamos enfrentar algum bicho aqui ó Pra eles upar Já sei Este cachorro Vai Vai Cadê os filhotes Ataquem Aaaaaa Latido Vai Vai Não peraí Davizinho já tá com 428 de vida Que isso Davizinho Tá upando rápido hein Davi Rex e Dara não estão aqui Eles foram viajar E agora estamos tomando conta desse lugar Sai dentro daqui Coitadinho Tira 3 de vida Level 44 Vai Aê Meu Deus Esses cachorrinhos aqui tão fracos Mas se bem que acabaram de nascer né Tem as missões ali pra gente cumprir Vamos cumprir agora Ok Vamos lá Primeira missão Tome Aaaaaa 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 Mulher Precisamos de enfrentar uma mulher Vai Aaaaaa 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 Sai daqui doida Aaaaaa Aaaaaa Sai doida do tapa Toma 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 É duas de uma vez Sai Ataca Os dois já estão indo embora Cadê Calopsita Minha vida Aaaaaa Toma Calopsita tá preguiçosa Aaaaaa Em vez de ajudar aqui né Mas vamos lá Continuando Setenta e dois Aaaaaa Vingança Toma Ataquem Ataquem Toma Sai Agora vamos pro próximo Que eu quero vingança Para o próximo né Eu não posso passar vergonha na frente dos meus filhos né galera Olha lá Foi aquele ali ó Toma Aaaaaa Toma Aaaaaa Na cara E você já era Saia daqui Vamos no cachorro robótico Para eles o parem logo rápido Vamos pra lá Calma E já deixa seu like Inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo novo Ah e lembrando É lá naquela parte lá da parede A gente vai atrair o cachorro Aí a gente vai deixar ele preso na parede Ó Voltei aqui pra fábrica Agora eu entendi Eu não posso ficar com muito Com a cara na parede Porque senão Eu vou morrer Então vamos lá Corre Corre Ataca E corre Vai Vai Calma Olha pra trás Pra ver se ele realmente tá vindo Late Agora corre Vai 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 Ó Tá vindo pra cá Vai Corre Pra cá Ae Isso Deu certo Até que enfim Ataque Isso Bicho tem 7 mil de vida Agora é só esperar o pessoal Acabar com esse cachorro Então Proção Acelera o vídeo aí Tá quase Tá quase E Será que Calopsita vai ganhar XP Acabou Ae Vamos ver Eita Vamos upar Calopsita Level 1 Não ganhou nada Calopsita ficou com medo Galera Não ganhou nada Ficou lá Aí a preguiça veio Davi Jorna É maluco Né galera Olha a raça dele Pinscher Como não vai ser maluco Todos estão upados Menos Calopsita Teimosa De não vir ajudar Cadê ela Cadê ela É Galera Tanto lugar Pra ela bugar Tanto lugar gigante Olha onde ela buga Meu Deus Galera Ó Vamos atacar Hoje Eu não estou sozinha Olha o tamanho De Davi Júnior Meu Deus Que pincher é esse Toma Late Acabei Acabei com ela Até que fim Né Até que fim Né Ok Davi Júnior Não Eu estou level 44 Ainda Apareceu outro robô Ali Mas ele não é um boss É da outra raça É da outra raça Vamos ver Ah Fraquinho Esse aqui ainda não tinha aparecido Mas vamos lá né Ataca Não Peraí galera Tem mais Eita Vamos tentar enfrentar a vaca de novo Vai que ela spawnou Cadê o Ufa pra ajudar a gente Você Vai Vai Davi Júnior Ataca Calma Afasta Afasta E Acabou Pra você Ah Ah Então os robôs mecânicos Só ficam aparecendo aqui Eu acho que esses aqui são os menores Ok Agora onde está um homem Agora a gente precisa achar um carinha E um cachorro Dois cachorros né Certo Achei já um carinha Então vamos lá Vamos dormir pra resetar né galera Vamos lá Sai daqui mulher Vai Pula Calma Eita Pulei Vamos dormir Ah Acordar de noite Não Voltei galera Ok Tô descansado Agora sim Galera Porque quando a gente começou a jogar com o Davi Rex A gente não sabia de nada Mas agora que sabemos algumas coisas né Aí é mais fácil Mas ainda falta a gente enfrentar a Pantera né galera Falta a gente ainda enfrentar a Pantera Negra Depois vamos ter que tentar né Ó Tem dois Pug que a gente tem que enfrentar Ó Vamos lá Vai correndo Ó Tem um ali Vai Vai Cadê você Toma 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 Você é um Dois levels mais superior que eu Ó Agora cadê o Davi Júnior Ah Se perdeu Tome Isso Olha Isso aqui é a árvore genealógica da família Galera Ó Cada Ó Os Primeiro que a gente achou Foi o Davi Rex e Dara Certo Essa aqui é a nossa família É o Davi Z E Shadow Aí se Shadow tiver um É Ele vai achar Uma namorada E aí Ela vai ter Ele vai ter filhos E os filhotes vão ter Outros filhotes E cada vez a família vai crescer mais Então Olha o espaço da nossa árvore Que pode ficar Olha o tamanho que pode ficar Finalmente voltei aqui né Ó Eu Davi Rex Voltei E o Davi Z Você teve Você me falou que você teve uma família Agora o Davi Z Tem uma A família dele Depois vai ser o Shadow Depois a Calopsita Depois Também vai ser o Davi O Davi Júnior Mas Será que tem como colocar todos os cachorros juntos? Se tiver como E você sabe como Deixa aqui nos comentários Porque eu coloquei aqui Mas só veio esses quatro Mas galera Pera aí Se bem que quando a gente clicou em Davi Rex Só apareceu o nosso progresso Então na verdade A gente só tem como colocar esse tanto aqui Agora o próximo galera Que vai ser Agora vai ser a família A família de Shadow Porque a de Davi Z Tá começando É aí Depois que a gente upar eles A gente vai upar os filhotinhos dele Né galera E aí Até completar a árvore E da família Pronto Até o próximo vídeo Falou Fui Tchau 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 Tchau